A caminhonete quase cai na ribanceira e teve a traseira atingida Os outros dois carros ficaram destruídos O acidente aconteceu no quilômetro 70 da BR-316 entre o povoado Estacazero e a cidade de Monsenhor Gil, sul do Piauí Quatro pessoas ficaram feridas sem gravidade mas por precaução foram encaminhadas ao hospital Duas com lesões graves e duas com lesões leves É três para Terezina e uma para Monsenhor Gil Positivo Na caminhonete estavam os padres Cláudio Moreno e Francisco Borges da cidade de São João do Piauí Eles preferiram não gravar entrevista mas contaram que estavam indo para Terezina quando o veículo desligou e freou sozinho causando o efeito dominó com os carros que vinham atrás O motorista do automóvel vermelho é o policial civil José Mário Ele saiu de Floriano para a capital do Piauí Neste outro veículo que também era dirigido por um policial estava uma família inteira Todos tinham saído de Amarante e voltavam para Terezina Eu vinha no sentido de estar caseiro para Terezina aqui na BR Vinha na minha mão em direção De repente um veículo parou basicamente na minha frente a Hilux Prata e não deu para desviar Bati na traseira E dentro do carro vinham quantas pessoas? O senhor e quem também? Eu mais quatro Minha esposa, dois filhos e um primo Alguém se feriu? Só meu primo e minha esposa Ferimento leve Ela foi para o hospital? Está na hospital em Terezina E o susto, como é que fica? É bem complicado, né? No momento a gente fica preocupado demais com a família da gente, né? O pessoal que estava atrás A graça de Deus ficou todo mundo bem Os condutores dos três veículos passaram pelo teste do bafômetro que confirmou que nenhum deles estava alcoolizado O trânsito no local ficou lento O detalhe é que o trecho é bem sinalizado Nas estradas piauienses, cenas como esta se repetiram no mês de julho Um outro acidente, antes desse aqui, aconteceu no sul do Piauí O motorista é filho do prefeito de Várzea Grande Ele mora em Brasília e passa as férias aqui no estado Álvaro Ribeiro tem 20 anos e capotou o carro na pista entre as cidades de Anísio de Abreu e Várzea Grande O jovem teve escoriações na cabeça e reclamou de dores no peito Falta de atenção, excesso de velocidade São as causas geralmente que provocam a maioria dos acidentes Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau